No seu querido, um monte de queijo Com muito queijo Um pássaro no céu a voar Eu vejo a cor das flores Que ao desabrochar Elas vão se espalhar Se sabe o que é o amor Se esforce pra guardar Meu lanche é pra você Eu fiz só pra te dar Se lembra das coisas simples Deseja recuperar E se eu sou o spin-off escolar Chega a ser fiado a essas regras da escola Chute aquela porta pra fugir daqui Pois como um passarinho que fugiu da gaiala Eu vou alcançar o céu e curtir meu momento Como fogo de artifício eu sei que vou subir A noite enfrentar Vai me ver brilhar daí Um monte de queijo Um monte de queijo Um monte de queijo Shinkeki Junior High School Um monte de queijo Fala Quando fogo de artifício eu sei que vou subir A noite enfrentar Vai me ver